MÚSICA Dificilmente um judoca vai dar um depoimento inverossímil da arte do judô. Então dificilmente uma pessoa que mora na favela vai mostrar uma imagem que não seja da favela. Então a gente tem muito mais possibilidade de fazer um filme real. A gente não é mostrar um bando de cara sem família que aterroriza um outro lugar e tudo de graça. Só que aí a gente fecha mais pra pegar, tira, tira e estira e a gente pega mais um retorno. Vamos mudar essa realidade, né? Embora a gente saiba que o cinema não vai transformar ninguém, um filme não muda o mundo, nem salva o mundo, mas vai fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quem sabe a sociedade acaba se transformando. Deus chega pra mim e fala, o que você prefere? Andar ou fazer um filme? Eu acho que eu, não sei, eu prefiro fazer um filme. Porque eu já estou na cadeira de rodas, fazer o filme é o que eu gosto. A frase que eu defino assim, minha vida, eu gosto de fazer filme. então, eu vou te dar um filme. Prazer. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.